Vamos ouvir as pessoas que mandaram perguntas, muitas, muitas. Daniela Lima, o que você acredita que está faltando hoje na música brasileira? Faltando? Eu, olha, eu me ressinto um pouco de uma continuidade, porque eu acho que a música brasileira, ela vai muito bem obrigada. A continuidade que eu sinto falta é de conseguir mostrar ou acompanhar um trabalho. Eu acho que está tudo rápido demais. Então, eu juro para você, Daniela, eu juro, Daniela, a música brasileira tem de tudo. Tem. Tem de tudo. Uma diversidade, uma riqueza. Uma riqueza sensacional. Todas as idades, é bom dizer. Todas as idades e os gostos e as coisas. Agora, o nosso desafio, por um lado, continua sendo o mesmo, que é marketing, que é conseguir mostrar o que está fazendo. E a internet, decididamente, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que tem algo de democrático, de todo mundo poder ouvir, você continua dependendo de... Você continua assim, ó, vai lá ver meu Instagram. Peraí, eu estou aqui, pessoal. Então, é a mesma coisa de 20 anos atrás. E acaba meio que centralizando ainda. E tem uma ilusão, assim. Então, por exemplo, eu, como artista nova, quando eu fui novinha, eu só pensava numa coisa, gravar um disco. Eu vou merecer gravar um disco. Agora, eu gravei um disco em casa, sozinha. Então, isso te dá a falsa ilusão de que você está no mundo. Então, me preocupa isso. Porque não é verdade. Você precisa ainda de muitas coisas. E aí, eu me preocupo um pouco com a rapidez das informações, porque elas são superficiais. Aqui pode ser até um papo meio de tia, sei lá, um papo meio nostálgico. Mas eu me preocupo que as pessoas tenham repertório interno para reconhecer o repertório externo. Claro, uma formação musical mesmo. É uma formação que você vai criando para você. Exato. A história das coisas me interessa demais. Então, eu fico muito ansiosa que os jovens queiram a história das coisas. Até porque você, como artista, se você é um artista novo, você pode estar fazendo uma coisa que já fizeram há 500 anos. Isso. E provavelmente já fizeram. É bom que você conheça e toque o barco. E absorva e continue. E vai em frente. Então, assim, repito, acho que a música em si vai muito bem. E vai em frente.